Olá, pessoal do seu Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, um espaço que vocês conhecem, a gente está sempre falando a respeito das tecnologias produzidas pela indústria que atende o agronegócio, a distribuição e a revenda que faz o transporte virtual, concretamente, de todas essas soluções para a fazenda brasileira. E o cliente final, é lógico, é o produtor, é o lavrador, é o pecuarista, é o homem que está lá no campo produzindo alimento e produzindo artefatos e produtos para a saúde e o conforto do brasileiro. E como eu estou ouvindo muito, é um número que realmente é fantástico, parece que o agronegócio brasileiro já toca na vida de quase um bilhão de pessoas com tudo que sai da fazenda brasileira, é uma coisa espetacular. E se sai tudo isso da fazenda brasileira, grande parte é por causa do trabalho de gente como dois convidados que estão aqui comigo hoje, que eu trouxe para falar com vocês, e é um grande prazer, porque também é um dos momentos raros em que eu converso com mais de uma pessoa ao mesmo tempo e eu gosto de bagunça, eu gosto de conversar mesmo. Estão aqui comigo o Tiago e o Paulo. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Paulo? Bem-vindos aqui ao Papo de Prateleira. Tudo bom. Obrigado, Iba. Tudo bem, e vocês? Tudo certo. Tudo bem também. Vamos lá falar de distribuição, gente. O Paulo Tibur, vocês conhecem, já foi capa da revista Agorrevenda, que foi um trabalho sensacional à frente na presidência executiva da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a Andave, e o Tiago Sandri Ramos, que é o diretor do Conselho da Andave, e é também um homem ali do chão de revenda, do chão da distribuição, atuando aí na Agorossandri, que é uma redistribuidora de produtos agropecuários, e também mantém lojas no Paraná, em Santa Catarina, uma revenda, que é a Agroinsumos. Tudo isso mesmo? Errei alguma coisa, Tiago? Errei alguma coisa, Paulo? É isso aí mesmo, Iba. Estamos situados aqui há 35 anos no sul do Brasil, na redistribuição, e também há 12 anos temos formado também a nossa rede de distribuição, que é a nossa rede de lojas, a Agroinsumos, que atende diretamente o produtor, fazendo essa conexão indústria-redistribuidor e produtor-pecuarista direto na ponta do campo. É isso aí. Perfeito. Aliás, uma ligação, o Tiago, o Tiago é a cara de gente, Deus que me liga, um moleque, 35 anos, e o P.O.I. já tem 15 de agronegócio, é isso, Tiago? É, 20 anos de agronegócio, comecei na época na redistribuição, trabalhando no depósito, na parte de logística, e fui evoluindo dentro do grupo, tendo oportunidades, e estamos aqui há 20 anos já nessa colhenta aí, nesse plantio, Iba. Ah, essa aí é a força do agronegócio brasileiro. Tem gente velha que ainda produz com bastante saúde e energia, e gente nova aí que adora o negócio também, chegando com a cabeça e uma mente muito aberta. Bom, gente, vamos começar a nossa conversa aqui com uma novidade da Andave esse ano, e a grande desculpa, é o grande gancho da gente estar aqui batendo esse bate-papo, porque é mais uma edição do Conexão Andave, que vai acontecer agora, nessa terça-feira, dia 22, a partir das 9 da manhã, e vai tratar de distribuição veterinária. Como é que vai ser essa conexão aí, Paulo? Principalmente depois do sucesso do primeiro, que foi o de mulheres do agronegócio. Bom, muito prazer, Iba, em estar nesse bate-papo com vocês, fazer parte do papo de prateleira. É uma satisfação estar com você, que faz parte do grupo do Carlão, nosso grande amigo também, que representa aí a AgroRevenda e o Blik, em todo esse processo. É um orgulho muito grande. E um orgulho também de dividir esse espaço aqui com o Tiago, o Tiago, que é um dos nossos diretores e que é um amigo aí que a gente já conhece há um bom tempo no mercado. Tiago, eu aproveito aqui deixar também uma recordação e um abraço ao Adnei, que era o antecessor do Tiago, agora o Tiago está na linha de frente lá da AgroSan. Bom, esse evento da Conexão Veterinária, ele está dentro de uma agenda estratégica da ANDAV para essa gestão da diretoria 2020-2021. Faz parte de uma proposta onde a ANDAV, que tem na letra V, final do seu nome, o produtos veterinários. E quando a gente fala produtos veterinários, a gente abrange toda uma cadeia de pecuária, de animais de grande porte, do suíno, da agricultura. Enfim, é um tema que nós estamos destacando para mostrar para o distribuidor desse segmento que a ANDAV está de portas abertas e que quer muito tê-los dentro da ANDAV para reforçar todos os conceitos de gestão do setor. Nós, há 10 anos atrás, no congresso da ANDAV, foi dada uma mensagem em que o setor da distribuição tinha muito espaço para crescer. E a gente viu que o crescimento da distribuição do agrícola foi intenso, tanto que agora nós estamos passando por muitos processos de fusões, aquisições e valorização da distribuição. E agora o nosso desafio é trazer também o setor da distribuição, da pecuária, da veterinária, para esse patamar. E a ANDAV, ela está muito preparada e se preparando ainda mais para poder atender esse setor. Por isso, o evento Conexão Veterinária, que acontece agora na próxima terça-feira, dia 22. Esperamos levar um conteúdo que vai envolver o produtor, o distribuidor e a indústria de produtos veterinários agropecuários. E esperamos todos aí nesse evento. Perfeito. Ô, Paulo, é legal esse final aí da sua fala. Eu queria perguntar para o Thiago, para a gente reforçar nesse caminho, que realmente tem aí, o pessoal precisou usar a palavra gap, né? Tem um caminho longo que a gente tem para trilhar aí, o pessoal da indústria, da distribuição, com os pecuaristas brasileiros, né? Principalmente, é lógico, o grande motor, né? Que é a pecuária de corte de leite, que na verdade conquistou, inclusive, o território brasileiro nos últimos 200 anos, né? A gente tem um desafio muito grande para inserir mais gente e mais pecuarista nesse mercado de tecnologia para melhorar a produtividade, né, Thiago? É, a gente tem uma caminhada longa no Brasil, né, Iba? Como citou o Paulo, a DAVE, ela é referência na parte de distribuição de insumos, né? E a gente tem uma associação robusta, porque já é uma área mais tecnificada, onde a indústria tem um alto investimento na parte de defensivos, né? E a DAVE é muito forte nessa parte legislativa, na parte de informações, na parte de geração de valor para conectar a cadeia e trazer essa tecnologia, né? A gente está passando por uma, como vocês estão no começo, um aumento de, uma necessidade de aumento de produtividade muito grande, né? E a nossa área plantada quase não cresce na mesma escala, mas a tecnologia para aumentar a produção cresce muito. E a gente está vivendo isso agora na pecuária, né? A gente está vendo aí o preço do bovino, o preço da carne, do suíno, das aves subindo muito. O Brasil está se tornando referência na exportação de carne para o mundo, né? E a nossa pecuária, ela ficou um pouco para trás nesse quesito, em relação ao que a gente tem na parte do agro, do crop, dos defensivos que a gente fala, né? Então, tem sim esse gap, como você colocou. A gente, nós distribuidores, conseguimos fazer uma ponte muito boa entre a indústria que está trazendo muita tecnologia com o produtor, mas é um desafio trazer o produtor para essa atualização, para essa tecnologia. A gente vê que os filhos dos produtores estão pegando gosto por isso também, assim como os filhos dos produtores na parte de produção de grãos já estão pegando gosto há mais tempo, até porque tem uma escala maior, né? Só que agora, com o resultado que está gerando a parte da pecuária, a parte de produção de carnes, os produtores também estão pegando gosto, está começando a se tecnificar. Então, a gente tem um papel, sim, fundamental em levar essa tecnologia, em fazer essa conexão, trazer essa atualização para a pecuária, que é a questão da tecnificação, de um IADF, da parte de genética, que está crescendo muito forte no Brasil, né? Então, tem um desafio grande aí, Sim, Ibarra. Tiago, até o casamento das duas áreas, né? Porque a integração aí, que já está caminhando, já, sei lá, tem gente que já fala de 15 até 18 milhões de hectares, né? Promete avançar com velocidade fantástica, né? Unir na agricultura e pecuária, né? Essa integração... Manda lá, Paulo. Manda lá, Paulo. Não só a integração lavoura-pecuária, né? Mas a integração também da produção do milho, da soja, como base de fonte de alimento para a pecuária, né? Exatamente. Até há pouco tempo, a gente estava importando, e ainda está importando, né? Mas um volume menor da Argentina, porque a gente não estava conseguindo suprir a nossa demanda de consumo, justamente para a questão da pecuária, né? E esse consórcio que tu colocou aí, ele está cada vez mais tecnificado, né? A questão de tecnologia nos grãos de pastagem está muito forte, a questão da reprodução também está muito forte. Então, a gente acredita que esse evento que a Andave está fazendo agora, a gente quer tentar engajar o máximo possível dos produtores para eles entenderem que tem muito mais espaço para crescer. A gente ainda tem uma produção precária, tem agricultura familiar forte no Brasil, que dá para ter um ganho gigante. E eu acho que a Andave, com isso aí, trazendo os distribuidores para cá, para a gente poder conectar mais eles com as indústrias e compartilhar toda essa parte de informação que nós temos na Andave, dessa parte legislativa, na parte da conexão com a indústria, a gente vai conseguir ter um ganho muito grande também, assim como a gente tem na parte dos defensivos e na parte da indústria de químicos, com a pecuária, com a veterinária. E realmente deve ser um salto fantástico, né? Que a Andave vai dar, porque eu estou, inclusive, preparando uma reportagem para a próxima edição da Revista A Lenda. Rapaz, existem uns números assim que oscilam de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil a 1 milhão e meio de propriedades ou percuaristas no Brasil, né? Propriedades que mexem minimamente com corte com leite. E a indústria crava que não passa de 10% o número de pecuaristas que têm acesso mínimo à tecnologia para melhorar a produção. É uma coisa de louco, né? Horrível. Eu acho que é importante destacar... O Paulo que trabalhou em indústria pra caramba deve saber melhor que a gente. Horrível. Eu queria destacar que esse evento da Conexão Veterinária, dia 22, ele começa às 9 da manhã, são 5 horas de conteúdo, com intervalos para almoço, café, e a inscrição, nós decidimos e aprovamos que a inscrição fosse gratuita. Porque nós queremos o maior número possível de pessoas ligadas ao setor veterinário e pecuário participando conosco, conhecendo a Andave e podendo unir forças para o setor. Perfeito. Ela pode ser feita no www.conexãoandave.com.br, certo? Exato. Exatamente. www.conexãoandave.com.br ou mesmo no site da Andave, vocês encontram o caminho. E nós só pedimos para fazer a inscrição até um dia antes do evento, até o dia 21. Para facilitar o planejamento, né? Para estar um planejamento um pouco mais adequado. Perfeito. E o Tiago tinha citado a questão de árvores e suínas, e tem mais, né? A gente tem na pecuária, a gente já é o maior exportador de carne bovina do mundo, mas precisamos melhorar bastante a produtividade e a qualidade dessa carne, né? E fazer essas comprovações que o Paulo está citando e que são muito importantes. Você falou de número, Rima? Você falou de número? Informação, nós vamos estar com o presidente da Abra Leite no evento de terça-feira, e ele fala que 99% dos municípios brasileiros produzem leite. Olha, rapaz. E o Brasil é pequeno, né? E nós temos 1.171.000.000 produtores de leite no Brasil. Olha que coisa. É um universo fantástico. Nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo, somos o maior exportador de carne de frango do mundo, somos o quarto maior exportador de carne suína do mundo, está havendo uma revolução fantástica de pescado, o Paraná mesmo, aí está do vizinho ao Tiago, está fazendo uma revolução. Eu hoje vou em supermercado e encontro produtos de peixe que eu não encontrava na minha vida, né? Então, realmente, é um universo. A pecuária agora tem esse momento importantíssimo, o Tiago deve saber muito bem disso, que é a questão da criação das áreas livres de vacinação contra a febre afetosa, né? E isso precisa ter uma atenção total do pecuarista para a tabela, para o seu planejamento sanitário, né, Tiago? Para não esquecer os outros problemas, né? Aí que vem, Riba, a questão do distribuidor. A importância do distribuidor está bem informado, associado a um andave que está publicando diariamente, acompanhando diariamente a distribuição, as informações de legislação, para poder tecnificar o produtor na ponta. Nós estamos falando aqui de sanidade e rastreamento. Santa Catarina foi o primeiro estado a ficar livre da afetosa no Brasil. Nós já estamos aí quase 20 anos sem a afetosa. Então, demanda, sim, um esforço. E aí o estado aqui foi muito forte nisso, nosso governo no passado foi muito forte nisso, para também levar essa tecnificação para o produtor. Quando tu falou da questão do suíno, nós somos aqui o maior, né, do Brasil, o estado de produção de suíno. Nosso colega vizinho aqui é o Paraná, nem aves. Então, essa tecnificação aqui para o sul já começou um pouco mais cedo esse esforço, essa visão para esse ponto. Então, a gente está falando agora de produção. O Paulo comentou, nós temos que tirar 20 milhões, né, Paulo? É, 20 milhões, né, da fome. Então, aqui no sul, a gente já fala, um gado europeu, na tecnificação de um gado europeu, que isso vem da indústria, numa conexão com o produtor, que a gente está falando em ganho de carcaça, que a média Brasil é 40, 45, nós estamos falando em 55, 60. Então, pô, é uma produtividade muito alta, né? Uma produtividade de aves que a gente está tendo ganho de 10, 15, 20% em redução em tempo para conseguir produzir a ave e entregar em menor tempo para a indústria de frigoríficos, né? Então, é... Precocidade, né? É, precocidade. Então, tecnologia. Isso aí é fundamental. Ok. Você está falando, você falou a respeito do trabalho público, que, na verdade, a gente pode dizer que a indústria e a revenda e a distribuição ajudam demais o poder público a fazer a extensão rural e a assistência técnica, né, Tiago? Infelizmente, a gente não tem o apoio, como a gente tem em outros países da Europa, países da América do Norte, que apoia diretamente o produtor a fazer essa... levar esse conhecimento, levar essa inteligência para o produtor. E aí a indústria, junto com a distribuição, que como a gente já tinha discutido em outros eventos aí, em outros bate-papos de corredor, é humanamente impossível tudo chegar nesses... todos esses produtores de leite que tu tem no Brasil, né? Então, quem que está lá na ponta? É a distribuição, é as revendas. E quem que está dentro da revenda? Os balconistas, que são quem conhece, de fato, os produtores, tem um relacionamento familiar de anos. A pecuária no Brasil tem muito disso, né? Esse... Esse... A aproximação calorosa de conhecer o produtor, de conhecer o pai do produtor, o filho do produtor. E é aí que a tecnologia entra, porque existe um formador de opinião histórico, né? A minha família já produzia, o meu pai já produzia, e eu conheço o seu Zé da agropecuária. O que o seu Zé recomendar, eu vou recomendar e vou fazer. E o seu Zé precisa de tecnologia. Então, quem faz hoje, sim, é a indústria e é o distribuidor. Nosso Estado, nosso governo, está deixando a desejar um pouco ainda, né? Mas eu acho que agora, com esse movimento do agro, estão olhando um pouco mais... com um pouco mais de carinho para a gente. Mas, ô Paulo, o Paulo estava me falando antes de começar a gravação, é do Tiago, que a primeira presença dele é institucional na Andave. Você já viu que a geração chegou com tudo, atropelando, né, Paula? É, eu acho que é uma grande oportunidade da Andave de trazer pessoas novas do setor. O Tiago assumiu aí há pouco tempo a diretoria como CEO da AgroSandre, e a AgroSandre veio, se associou à Andave também há pouco tempo. E o Tiago faz parte da primeira gestão dele, esperamos que se renove. Essa gestão 2020-2021, que nós temos lá o Alberto Yoshida como presidente do conselho diretor, e o orgulho de ter o Tiago dentre os 33 diretores que compõem esse conselho da Andave. Então... Tem que aguentar os catarinos agora, hein, Paula? É sangue novo, é tecnologia, inovação, e isso que nós esperamos aí, acompanhar esse mercado, que está tão dinâmico com toda a velocidade que ele atua, né? E por falar mercado dinâmico, para a gente fechar o papo de partilheira aqui, eu queria uma palavrinha rápida para vocês dois, não podemos esquecer do congresso Andave, né, Paulo, né, Tiago? Congresso Andave também, depois todo mundo ali acompanhando conexão de distribuição veterinária aí no dia 22, mas lá em agosto, de 11 a 13, tem o nosso congresso digital, mais uma vez, que a gente tem que tomar cuidado, tomara que o ano que vem já seja presencialmente, né, Paulo? É isso aí. É isso aí, de 11 a 13 de agosto, o congresso Andave, de maneira ainda virtual, respeitando esse ano, porque exige uma programação muito intensa. Ô, Rime, eu vou falar para você, nós já estamos trabalhando com a agenda do congresso, já faz pelo menos três meses. O cabo é bom, né, Tiago? Não, nós temos hoje a empresa Zeste Eventos, que nos ampara muito e ajuda muito, você sabe, e está indo muito bem a agenda, já a confirmação de alguns ministros, vamos trabalhar muito no congresso a parte de infraestrutura do Brasil para escoar essa produção, vamos trabalhar muito a questão dos conceitos da ONU, os 17 ODSs, tudo que diz respeito à parte social, ambiental, econômica e de governança. Vai ser muito bom e aqui vamos estar com vocês também aí ajudando a divulgar. E já, inclusive, Iba, já estamos negociando o congresso 2022 de maneira presencial, já está em negociação. Tomara, tomara. Faz parte. Tomara que dê certo. Então é isso aí, né, Tiago? A saída para o agro conseguir crescer mais ainda, como cresce, é ficar de olho no mundo, né? Está antenado em modernidade no mundo, né? Fazer essa conexão, né, Iba, poder, o nosso congresso, ele é referência, não é por acaso, né? O que o Paulo colocou aí, as pessoas que vão estar lá, a importância das pessoas que vão estar lá, levam a gente para fora, né, para o exterior, para o mundo e traz o mundo aqui para dentro para fazer essa conexão, trazer a tecnologia para cá também. Então, é diferente ter um congresso presencial, a gente sabe da importância, do sucesso que sempre foi o nosso congresso. Sem dúvida, a gente acredita que a gente vai conseguir atingir também, como o Paulo colocou, a gente já está há mais tempo planejando, estamos nos organizando melhor também que tecnologia e evolução fala disso, né? Vamos nos planejar primeiro para depois executar. Então, a gente está muito mais à frente esse ano, com o nosso presidente aí dando esse apoio, o Paulo também. O ano que vem pretendemos, sim, estar de forma presencial e ter um sucesso de novo e poder melhorar a qualidade e a tecnologia do nosso país aí nesse quesito produtividade e do outro negócio em geral, né, Iba? Exato, e é bom, e o presencial tem uma outra coisa boa também, viu, Tiago, viu, Paulo, que é assim, que é a chance que tem de na hora que chegam os gringos lá dos Estados Unidos, que é o maior agronegócio do mundo, eles olham para aquilo e não acreditam, falam, eu nunca vi um negócio desse tamanho. Não é não? É isso aí. Ô, Iba, eu queria só destacar, eu sei que estamos finalizando o vídeo. Não, faltam dois minutinhos. O evento de veterinária na próxima terça-feira vai estar muito bem representado, vai estar muito bem representado aí em Santa Catarina, o Tiago vai representar o painel da distribuição, nós vamos ter também de Santa Catarina a Maria Vitória, que está em uma entrevista da nossa última revista da Assa Senepol em Santa Catarina, e queria aqui agradecer e divulgar um pouquinho o nosso trabalho, a nossa última revista, que nós temos o orgulho de ter uma grande matéria envolvendo aí o Iba e o Carlão falando dos sete passos para uma comunicação eficiente. Então, muito obrigado. Muito carinhoso. É uma maneira da gente contribuir um pouquinho com esse trabalho de vocês também, divulgar ele, que é muito bom. A gente divulga com o maior prazer, dia 22, vamos estar lá ligadinho, dia 22, a partir das nove da manhã, acompanhando o Distribuição Veterinária, o segundo evento do Conexão Andave, o primeiro foi o de mulheres, foi um sucesso espetacular, até a Maria Vitória de Senepol participou, depois a gente vai ter o Congresso Andave, esse ano ainda digital, de 11 a 13 de agosto, e agora, na terça-feira, não esqueçam, é www.conexãoandave.com.br, entra lá, ou entra no site da Andave, andave.com.br, faça sua inscrição, e vamos fazer a Andave ter mais sócios, ter mais gente do negócio veterinário, porque sanidade, não precisamos nem falar qual é o patamar, quanto de degraus de escada, de importância, a sanidade subiu, nesses dois anos, por causa dessa pandemia horrorosa, né? Queria agradecer novamente o Tiago, o Paulo, obrigado, gente, por esse papo de prateleira, esse papo de prateleira vai subir com mais informações para o pessoal não esquecer de entrar no Conexão, e também em todos os nossos canais de podcast, tá bom? Grande abraço, Tiago, grande abraço, Paulo, até a próxima, e até terça-feira no Conexão. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.